Bom família, tudo verde com vocês? Precisava ser dessa maneira Palmeiras? Precisava ser desse jeito? Gente do céu, que sofrimento! Confesso pra vocês que eu já estava arrumando tudo aqui pra começar a gravar o pós-jogo pra vocês. Falei, não acredito que vai terminar empatado depois de um jogo ganho. E aí o Renan foi lá, né, no último minuto e acabou fazendo o terceiro gol do Palmeiras. Só queria pedir o apoio de vocês aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal. Se você não é inscrito, ativando o sino de notificação também pra não perder absolutamente nada. Eu confesso que eu estava muito brava, gente, mas vocês não têm ideia de como eu estava bufando. Eu ia vir aqui pós-jogo, subindo fogo, até sair o gol do Renan e eu respirar. Mas, gente, não precisava realmente ser desse jeito, né? Vamos falar sobre o primeiro tempo, sobre o segundo. Antes de comentar do primeiro tempo, eu queria falar sobre a escalação do Abel. Eu vi muitas pessoas criticando porque não é a primeira vez que o Abel entra com três zagueiros, né? Ele está insistindo nisso. Confesso pra vocês que eu gostei dessa... Eu gostei da forma como ele colocou o time. Muita gente fica questionando, falando, ah, o Palmeiras não precisa entrar com três zagueiros. Três zagueiros se torna um time retranqueiro, né? Um time que está jogando lá atrás. E não é bem assim, gente. Na formação, na ideia do Abel, é usar esses três zagueiros e os nossos dois laterais como ala, né? Descendo bastante. O problema de usar essa formação é que nós não temos laterais ofensivos, né? O Marcos Rocha. O Marcos Rocha não é ofensivo. O Vitor Luiz, pelo amor de Deus. Então, esse é o problema. Não é a ideia do Abel. Então, isso acaba prejudicando um pouco. Em vez de ficar ofensivo, acaba ficando defensivo. Mas a ideia do Abel é legal. E eu gostei dessa proposta. Porque o Palmeiras fez um primeiro tempo bom. Nós não podemos culpar o Abel até as substituições. Pra mim foi ok. O Palmeiras estava organizado. Eu estava até elogiando. Eu falei, gente, que primeiro tempo do Palmeiras, né? Faziam uns jogos aí que a gente não viu um primeiro tempo tão bom. Eu até brinquei e falei assim, nossa, o Everton está tomando cafezinho sentado. Porque o Everton não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Já começamos com o gol do Danilo. O Danilo, além de fazer o gol, o Danilo teve uma boa chance também de fora da área. Teve um outro lance, que era pra ele ter chutado pro gol. Enfim, ele cruzou ali. O Danilo fez uma partida muito boa. É um primeiro tempo muito bom. Aos 46 minutos também teve um chute de fora da área do Luan. Que bateu na trave. Que o Palmeiras poderia ali já ter ampliado o placar. Então, assim, o Palmeiras saiu na frente no primeiro tempo. O Palmeiras teve mais posse de bola. O Palmeiras, o meio de campo do Palmeiras estava leve, né? O Palmeiras teve espaço pra se movimentar no meio de campo. Com o Patrick, com o Danilo e com o Veiga. Eu senti essa leveza do time do Palmeiras. O Palmeiras sabia o que estava fazendo com esses jogadores, né? O Rony muito bem. Como sempre, eu acho o Rony muito raçudo. Ele não desiste da jogada. Então, esse é o diferencial do Rony. Então, assim, o Palmeiras fez um primeiro tempo excelente. Eu falei, putz, se o Palmeiras for assim pro segundo tempo, a gente vai golear. Temos grandes chances de golear e sair tranquilo. E eu estava revoltada com o empate, gente. Não é por nada. Eu sempre aqui, sempre apoiei que jogo de Libertadores fora de casa, o empate é ótimo, né? A gente pega o time em casa, ganha. E a gente empatando fora de casa, tá beleza. É Libertadores. Eu não acho que existe time fraquíssimo na Libertadores. Mas o universitário se mostrou um time fraco pelo primeiro tempo. Eles não jogaram absolutamente nada. Falei, pô, o Palmeiras tem chance de golear esse time. Então, assim, o Palmeiras estava com o jogo ganho. Aí é diferente. Aí eu senti, no momento do empate, um gosto de derrota, né? Pelas circunstâncias. Porque a gente estava ali com o resultado na mão. E não por ter empatado um jogo fora de casa de Libertadores. Vocês entenderam, né? Enfim, a gente foi para o segundo tempo com o golaço do Veiga. Inclusive, de um lançamento do Luan, tá? Um lançamento do Luan. Eu sei que todo mundo criticou. Eu também, quando eu vi Luan, Pereur e Gomes. Eu falei, mas gente, o Luan de novo aí. Pelo amor de Deus. O que que a Bela está fazendo? Mas o lançamento foi do Luan. O Rony cruzou. E o Veiga fez um golaço, né? Ele pegou bem firme na bola ali. Deu um chutaço mesmo. De primeira e fez o gol. Aí que a merda começou, né? Porque assim, a gente não tem paz mesmo. Palmeirense não tem paz. Já estou acostumada. Eu estava aqui de boa, tranquila. Tranquilaça. Até o Pereur ser expulso e a cagada começar no lance ali, né? Na foto que o Pereur fez e foi expulso. Que eu não achei... Não, tudo bem que foi o lance para cartão amarelo. Mas o lance que aconteceu... O primeiro lance que ele tomou o cartão amarelo, eu não achei que tinha sido. Então, ele tomou o segundo. E aí, ele teve que ser expulso, né? Enfim, naquele lance saiu o gol. O primeiro gol do universitário. Aí eu falei... Tá, beleza. Foi um momento ali de expulsão. O Palmeiras deu um apagão, mas já vai voltar. E aí, menos de... Foi em dois minutos. Saiu o segundo gol do universitário. Num lance que o Danilo estava dividindo a bola dentro da área. Inocente. Ergueu o braço. A bola bateu aqui, né? E aí, foi pênalti. E aí, eu falei... Putz, agora ferrou. Porque o psicológico do Palmeiras já era. Foi para baixo. Não vai conseguir se estabilizar novamente. Teve um lance depois também. Que quase o Everton entrega a paçoca. E o Everton não é de raro, né? Acho que a bola pingou também. Acho que tinha algum morrinho ali. E a bola pingou. Se aquela bola vai em direção ao gol, já era, né? Mas a bola foi para fora. Falei... Não, está ruim, né? A gente não tem paz mesmo. Já está tudo lascado. Agora vamos... Tomamos um empate e ferrou. Mas, aí lá vem o Abel com substituições. E era disso que eu falei. Para mim, o Abel não teve culpa até a expulsão do Imperiúr. Ele não teve culpa. Ele ia saber que o Imperiúr seria expulso. Para mim, ele não teve culpa até sair o segundo gol do Palmeiras. Até porque foi um lance ali no qual foi erro... O Danilo, né? Enfim, colocou a mão na bola, o braço. Mas, aí ele veio para substituições. Aí ele colocou o Danilo Barbosa no lugar do Veiga. E colocou o Renan no lugar do Luiz Adriano. Pô, ele chamou o time dos caras para cima, né? Foi aí que eles melhoraram um pouquinho. Eu falei... O que o bendito do Abel está fazendo com o Wesley no banco? Bota o time para cima. O Universitários não é... Pô, eu não posso desmerecer o adversário no Libertadores. Eu não gosto de fazer isso. Mas, era o time mais fraco. É o time mais fraco da chave do Palmeiras ali na Libertadores, né? Vamos ser sinceros. O Palmeiras ainda tem sorte também que os dois times aí da chave do Palmeiras empatou, né? Então, graças a Deus também isso foi bom para o Palmeiras. Mesmo que tivesse ficado empatado, isso seria bom. Aí ele coloca, gente. Aí, pô, aí como você vai... Aí como que eu vou te defender aqui, Abel? Você bota o Esteves, cara, no lugar do Vitor Luiz. O Esteves, por que Esteves, cara? Por quê? Me fala por que a insistência com o Esteves. Ele não entra, não muda nada. Eu não sei se nos treinamentos o Esteves é um grande jogador, mas jogando com a camisa do Palmeiras ali nos jogos oficiais, no profissional, não rola, cara, não vai. E ele insiste em botar o Esteves. Aí ele botou também depois o Wesley, tirou o Patrick. Foi ousado aí, né? E colocou o Scarpa e tirou o Rocha. Bom, deu certo no final, porque o Renan foi lá e fez o gol, né, gente? Então acabou dando certo a entrada do Renan no comecinho aí. E antes desse gol do Renan, teve um lance também em cima do Rony, que pra mim foi um lance claro pra expulsão. O jogador pega somente a perna do Rony, somente, dá uma tesoura ali na perna do Rony. Era um lance talvez até mesmo pra ter sido revisado aí pelo Vávio. Pra mim era vermelho direto, enfim, né, passar, tampar os olhos aí. E graças, gente, no último minuto nós conseguimos virar e conseguimos sair com a vitória. Três pontos, vamos trazer três pontos para casa. Mas não precisava ser dessa forma, não precisava ser desse jeito mesmo. O traçador do Palmeiras não precisava sofrer assim. Eu confesso que eu tava cuspindo fogo. Como eu falei, eu não, eu não, é... Eu gostei da escalação, eu gostei da forma como que o Abel colocou o time. Minha opinião, tudo bem, se você tiver a sua, não tem problema. A gente pode discutir aqui, comentar. É legal você ter uma visão diferente da minha também. Mas eu não gostei das substituições. Na hora que o Abel vai fazer as substituições, parece que ele se perde um pouco, né? A insistência com alguns jogadores acaba incomodando um pouco a torcida do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras é sem paciência, né, gente? É, torcedor é assim mesmo. Eu até entendo. Principalmente tomando um empate do jeito que a gente tava, né? A torcida tava com sangue quente, aí ele fez algumas substituições que deixou a gente chateado. Eu mesmo não gostei da entrada do Esteves. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui, porque é sempre muito importante a opinião de vocês aí. E bora, gente. Bora que semana que vem tem mais Libertadores. Haja coração. Não me pergunta que eu não quero nem falar da entrevista do Gagliotti. Eu quero que o Gagliotti vá pra aquele lugar, tá? Realmente não quero. Ah, ele deu uma entrevista pra, não sei, acho que foi pra SPN, enfim. Eu nem assisti. Eu só fiquei vendo partes que eu recebi no Instagram, assim, de algumas falas dele. Mas não quero comentar sobre. É isso. Quero saber o que vocês acharam dessa partida. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Vamos ter agora alguns dias de paz. Por favor, precisamos, né, de um final de semana de paz. Vamos ver até o próximo jogo do Palmeiras. Até mais, família. A gente se vê aí e avante palestra.